... Então Fernando, eu estava falando aqui, já que eu estou me começando, me obrigado, eu tenho que ter esperado até amanhã. É... Bem, é... Estava falando aqui que uma grande honra de voltar, é muito emocionante para mim voltar a sentar nessa mesa, depois de 17 anos, e particularmente é também muito emocionante para mim, uma honra muito grande, sentar do lado do Fernando nessa minha volta aqui, nessa sala. Porque... É... O... Fernando é um homem, é um médico, de uma profissão dela e moral, e podia estar em casa há 30 anos cuidando da vida dele, mas estar aí há 30 anos enfrentando os dragões da vida política, exatamente para lutar por aquelas pessoas que não têm nada, nem votos. Esse... É uma grande honra estar do lado de vocês, de novo, pessoas como vocês, pessoas que a gente chama de companheiro. Nunca... Nunca tive nenhum título na vida que me honrasse mais que o título de companheiro. Nenhum. Porque... Porque... É... Estou aqui do lado de cada política que... São as pessoas que dedicam a sua vida a tentar melhorar esse mundo. O que dizia Sartre, é quem bota a mão na merda do mundo. É... É... É na vida política. Então... Enfim... Pra mim é uma grande honra estar do lado de vocês, companheiros e pessoas que... que vivem para adotar a mão na lenda desse mundo. E lá fora agora, graças ao sistema de financiamento eleitoral e da nossa imprensa, os políticos são tratados cada vez mais como lixo. Como lixo moral. E eu sei muito bem quanto imoral me senti nesses 17 anos, 15 anos que eu estou fora da vida política, vivendo minha vida boa e tranquila, sem fazer nada por quem mais possível. Então, agora finalmente eu me sinto em casa. É muito emocionante ficar aqui. Eu fiz uma cola. Porque eu queria falar muita coisa e não quero perder nada. Então, o título da nossa palestra é Caminhos para reinventar uma esquerda popular. Então, eu quero começar desse lugar que eu falei, na verdade. Se a gente é tudo isso, somos pessoas que ficamos aí todos os dias, sem proteção nenhuma, enfrentando o exército do sistema com seu poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, a polícia, a imprensa, para tentar fazer, e tentar ser a voz, tentar fazer porque não tem nada. Por que que essas pessoas se afastaram, o que a esquerda perdeu o grande parte do setor popular? O que nós vemos aí aventureiros de direita, populistas e fascistas ocupando o espaço que antes o PDT ocupou, por exemplo, o Ministro de Janeiro? Bem, a gente pode, basicamente, caracterizar a esquerda como uma posição política que tem como objetivo primário diminuir ao máximo a desigualdade econômica e social. Então, eu vou propor aqui um diagnóstico um pouco longo sobre o que eu acho que é esse problema, arrogantemente, da academia, propor um diagnóstico sobre o que que, ali no chão da rua, a gente está perdendo essa história, porque eu já tive também lá no chão. Vou tentar oferecer muito o diagnóstico. Porque o momento atual, o momento que o capitalismo está atoado, aumenta a desigualdade e atinge níveis inédito, no entanto, a esquerda não consegue atender o chamado do nosso tempo, não consegue o propósito. Eu acredito que ela não consegue isso porque ela está lutando de uma maneira totalmente desnecessária e absurda com cinco, o que eu chamo de cinco milhões de ventos. Cinco milhões de ventos que ela não tem como derrotar e que até podem derrotar ela facilmente, tem que derrotar, na verdade, sempre se mobilizados contra nós. São nacionalismo, a religião, a moralidade popular, o universalismo e a própria história das quebra. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que vou ter que passar o resto para a palestra me explicando. Eu queria começar pelo nacionalismo, que não é o nosso carro, não é o carro que tem. mas, na verdade, de forma geral, esse poderoso vetor de mobilização da população, da sociedade, geralmente é rejeitado pela esquerda e, como sempre, apropriado pela direita. quando a gente vê fenômenos como Trump ou a Marília tem o Brexit no Reino Unido, no Reino Unido da União Europeia, eles não são resultado como a imprensa globalista que é apresentada de um racismo redivíduo na Europa. Eles são resultados da revolta crescente do povo europeu com o desmonte do Estado social europeu e os efeitos no ciclo da globalização do seu mercado de trabalho, na sua sociedade. E também, do fato da esquerda não ser capaz de empunhar essas bandeiras e fazer a defesa do Estado nacional e dos interesses nacionais. E por que ela impunha? Na verdade, essas políticas nacional-desenvolvimentistas que a Europa adotou depois da Corvière, elas construíram um parque industrial, um mercado interno e uma rede de proteção social que nunca tinha sido vista na história da humanidade. A Europa agendiu o Estado máximo de riqueza, justiça e bem-estar social que a humanidade já tinha conhecido. o ataque a esse modelo, então, começa nos anos 80 com o ataque no Reino Unido e uma coisa que não se percebeu claramente, parte do projeto do globalismo, a própria União Europeia. A União Europeia é um projeto que tira dos Estados Nacionais o seu principal instrumento de gestão que era o controle sobre a própria moeda e a emissão da própria moeda. Quando isso aconteceu, as multinacionais já tinham muito tempo relativizado às fronteiras nacionais. Elas não exploravam mais somente seus trabalhadores dentro de seus países, elas exploravam países inteiro. Seus lucros não dependiam mais do mercado interno de seus países. Ao contrário, boa parte do produto nacional bruto dos países do primeiro mundo vinha das remessas de vinhos exteriores atividades das grandes corporações e do primeiro. E a partir desse momento o Estado Nacional na verdade passou a ser um obstáculo a mais ao poder do capital. Deixou de ser um obstáculo para multinacionais nos países. Mas boa parte da esquerda permanecer ali essa nova realidade. Eu estou com o marxismo ali no início. o nacionalismo nada é mais... A classe trabalhadora é uma só internacional que faz a revolução da classe trabalhadora internacional. E você deve se opor ao nacionalismo a priori como parte da oposição ao capitalismo. O nacionalismo é visto pelo marxismo como parte do aparato de propaganda ideológica da classe. Para preservar o modo de produção e mascarar a verdadeira natureza da divisão social que existe. Não é entre não ser entre o país mas entre a porquesia e a classe trabalhadora. E o nacionalismo é... Só que o nacionalismo nos países periféricos ele é o oposto do colonialismo. Ok? Que é o verdadeiro nome da globalização capitalista. O nome que tem que ser dado para o globalização capitalista é colonialismo. É só a forma moderna do colonialismo. O que se opõe para o terceiro mundo a essa forma de colonialismo é o nacionalismo. Então, o nacionalismo ele dá para as nações como as liberdades individuais não desse jeito. O nacionalismo não é necessariamente uma doutrina que vai dizer que sua cultura é melhor e a nação é formada por uma raça superior que deve fechar o imigrante. A gente tem outros nomes para essas especialidades. Nacionalismo é um sentimento de família que tem dito ao seu grupo social, ao seu povo. o grupo às vezes é que compartilha com você mesmo a região geográfica que defende do seu direito de ser auto-organizado de ser auto-determinado enquanto cultura para alcançar todo o potencial da sua forma de vida e escolher seu próprio destino. Ele é nada mais e como tal ele pode ser uma poderosa força de mobilização e de libertação. Ele não é nada mais que a crença nós devemos cuidar do interesse do nosso país antes que o interesse dos países dos outros. É assim exatamente pelos mesmos motivos que a gente deve salvar a nossa vida antes da vida dos outros ou que ele tem que cuidar da nossa família antes da família dos outros. Não é simplesmente por egoísmo mas é porque é o nosso tenhão de responsabilidade nesse mundo. É porque a gente sabe que se a gente não cuidar ninguém vai cuidar por nós. E assim na minha opinião assim como quem não ama seus filhos não pode amar ninguém quem não ama seu país não pode ser cidadão do mundo. Uma pessoa que não é cidadão do seu próprio país não pode ser cidadão do mundo. São dois milímetros que você dá para uma pátria. Enfim eu acho que a esquerda não deve deixar de se apropriar desse sentimento natural e poderoso para se ocorrer um colonialismo que quer impedir que a gente seja um país com indústria sem indústria sem Estado e sem futuro. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. E a luta da esquerda no século XXI ou será uma das grandes corporações multinacionais ou não será. E a gente não pode presidir do Estado Nacional nessa luta. É uma das últimas coisas que não perece alguma resistência ao poder das grandes corporações delas. Bem, como falei sobre o Nacionalismo esse é o tipo de erro que a gente o BDT nunca cometeu. O BDT sempre foi um partido do Nacionalismo. Agora eu vou falar do tema mais complicado aqui. É, Lívio, eu acho que o maior dos moinhos de vento da esquerda marxista que transformou um moinho gigantesco que transformou literalmente em farinha grande parte do movimento socialista no mundo que é a religião. Embora regimes socialistas raríssimamente tenham realmente percebido religiões tentar fazer a revolução contra uma coisa que traz coesão social felicidade sentido de vida de morte para dois terços da humanidade nunca ajudou muito o socialismo a vencer. Então, na realidade na minha opinião particular acho que o principal motivo pelo qual o mundo hoje não é socialista. é o fato que originalmente o socialismo por doutrina partida da doutrina marxista oposto à religião de sair. No Brasil os números do compromisso religioso do brasileiro são mais impressionantes ainda. Assim, se sumarem para a Europa que o Brasil não existe. Vamos comentar. Segundo das apolhas acreditar em Deus torna as pessoas melhores para 86% brasileiros acreditar em Deus não torna necessariamente uma pessoa melhor. No latino barômetro de 2015 afirma que somente 0,5% dos brasileiros declaram ateu no Brasil 0,5%. 2,1% se declaram agnósticos e 9,4% se declaram sem religião. Muitas vezes esse pessoal que eu chamo de ateísmo evangélico estão indo para esses números dizendo que as pessoas se declaram sem religião são matéria. No caso, por exemplo, eu não consigo nenhuma religião organizada e não sou ateu. Bem, o catolicismo ainda seria religião de 57,8% do brasileiro e o conjunto dos protestantes já alcançaria 24,7% da população. Apesar de tudo isso ainda há uma parte significativa do que se chama esquerda que mistura a militância esquerda que eu chamo provocativamente de ateísmo evangélico. Não é uma expressão que eu gosto de usar. O termo evangélico é uma doutrina esquisita que acredita que vai libertar as pessoas redimir a alma das pessoas do terror da religião libertando para a glória de nada. O senhor entende que a religião é meramente causa de guerra de controle social culpa repressão sexual paratismo infelicidade mas não é isso que diz a ciência moderna. Tem dezenas de pesquisas em psicologia da felicidade que mostram que espiritualidade e espiritualidade em serviços religiosos são os dois mais fortes preditores de felicidade de uma vida feliz. em Marx também de uma forma dessa o óbvio do povo de todos os elementos da ideologia burguesa para criar uma ideia de unidade mascarar o conflito de classe é claro que ele acha a religião uma delas mas também judiciar a nação raça assustado mas a religião é que o pessoal não leu Marx a religião na verdade era o que Marx tratava de maneira mais benevolente assim como ele dizia que a religião era o óbvio do povo ele também dizia da religião uma frase muito famosa menos famosa que a doce do povo é que a religião era um coração de um mundo sem coração eu queria dizer que o isso é que as pessoas buscavam na religião a ilusão da realização de valores que o comunismo de fato queria realizar na prática Marx também sabia que a religião ao contrário do que esse pessoal fala não é a própria natureza da heroeia marxista não é causa nunca de guerra a causa de guerra se discutem o seu nome dentro do capital a religião é o que se usa para justificar essas guerras fazer a justiça centrar mas não é causa para lá então a religião seria ideologia que você usa para justificar essas guerras mas o problema é que os marxistas de forma geral difundiram na política essa crença equivocada na minha opinião fatal para a esquerda que os seres humanos só não vão para a luta política porque vão para a igreja isso é totalmente falso eu posso dizer concretamente como você vai dizer exemplos de histórias como o tamanho dessa falsidade e não só é falso como pode até ser exato existem argumentos no sentido contrário por exemplo o escritor ruto que é o que fala por exemplo que depende é que os materialistas são as presas mais fáceis de regimos autoritários porque como eles acham que a existência deles está limitada a essa vida tem esse certeza eles tendem a fazer qualquer coisa tentem mais aceitar qualquer condição de sobrevivência do que alguém teve que perder sua alma você pode pensar no sentido revolucionário conservador porque a religião continua até tudo uma trilha agora se é verdade que as religiões em geral principalmente democracias liberais elas têm efeito alienante sobre as condições de exploração e evidentemente tem também é verdade que quando um regime totalitário se instala muitas vezes na religião tem uma coisa que sobra com o posto social que pode desafiar esse regime tão contrário do materialista como eu falei o religioso ele tem que perder sua alma se meter ao mal de dia de ano que algum homem ganhar o mundo se tiver a perder sua alma então basta checar quem derrubou o regime comunista polonês quem derrubou quem derrubou quem foi a resistência alemã contra a rica quem liderou o movimento de direitos civis dos Estados Unidos Bruno Batista quem liderou o movimento de direitos civis dos Estados Unidos perdão quem resiste ao regime chinês do Tibeto quem organizou a revolução americana foram os maçães e os protestantes quem fez a revolução islâmica não diz quem fez a independência da Índia quem fez a intifada quem fez todas essas coisas alguns meses atrás nós vimos a população burca enfrentar até tanques em Istambul com cramada por os autoforrentes das pesquitas com os fiéis dos pesquitas que enfrentaram o golpe de estado tanque na rua sem arma sem nada subir em tanque parado na rua e você vai me dizer que a revolução é anti-revolução que a religião é anti-revolucionária que não pode ser revolucionária ela pode ser claro que ela pode ser revolucionária mas depende de como ela se coloca politicamente como sociedade política então veja bem eu não estou fazendo juízo de valor nesses eventos alguns são positivos outros negativos isso é um juízo de claro eu estou apontando o caso de história de que na verdade foi sobre o que a gente não se for mandar a revolução e eu acho que entre as revoluções é mais revolucionária e pode ser mais revolucionária tem o maior potencial revolucionário do que a gente tem ido o que é o contrário do que a direita brasileira pensa não foi exatamente o Marx que mandou o jovem rico vender tudo que tinha para dar os pobres foi outra pessoa veja bem o que eu estou defendendo aqui então quando eu estou falando tudo isso não é simplesmente o laicismo e o respeito à religião não respeitar a religião isso é uma obrigação o que eu estou defendendo aqui na verdade é que a esquerda tem que se aliar ao sentimento religioso do brasileiro tem que se aliar aos valores do cristianismo porque os valores do verdadeiro cristianismo na minha opinião são hoje a maior força opositora no ocidente aos valores da cultura capitalista é claro que eu não estou me referindo a essas degenerações não tem que ter costas que são irracionalistas da palavra cristã mas é só você ver o que foi a confuncista o cristianismo de verdade condena o hedonismo do capitalismo o hedonismo o consumismo o materialismo ganância relativismo individualismo mesmo a utilização dos valores e concentração de renda está na doutrina social da igreja está em qualquer fala do mapa é só que você pegar para ler está em qualquer página do novo testamento talvez alguns de vocês possam estar pensando eu acho que essa aliança contra o capitalismo entre o cristianismo e a esquerda ela é não é só possível ela é vital para nós porque as nossas opções estão se esfeitando demais no momento atual do capitalismo e talvez alguns de vocês possam estar pensando agora o companheiro Engel eu não quero soltar meu querido irmão e companheiro tantos anos enfim talvez alguns de vocês podem estar pensando agora para concluir que eu estou falando tudo isso porque eu sou uma pessoa religiosa como eu já falei aqui de fato eu creio em Deus e eu sou cristão mas eu não sinto nenhuma religião organizada não queriam pais ateus mas se é isso que você está pensando nessa altura eu acho que ela é um vida incrível ou simplesmente talvez se eu tenho mais a religião do que ame a justiça social mas você tem esse direito todo mundo tem o direito de odiar a religião individualmente a esquerda é que não tem porque o nosso objetivo não é esse o nosso objetivo é a justiça do seu bem então eu quero falar de uma outra um outro ruim de venda que eu considero que é a moralidade popular a esquerda muitas vezes na verdade se coloca na oposição aos valores morais da população e assim fica difícil companheiros porque é o seguinte é claro que eu não estou falando aqui de moralismo sexual não tem que deixar claro valores morais que a gente não fala mais estou falando aqui bem, olha só o materialismo histórico é a origem dessa história o materialismo histórico é uma tese de Marx que diz que as histórias as ideias que envolvem a história na verdade são as condições materiais de produção ou seja, a história concreta que produz e move as ideias entendeu? o materialismo histórico é uma forma de teosologismo determinação do indivíduo pela sociedade o indivíduo é totalmente determinado pela sociedade e ele gera duas consequências graves na minha opinião a primeira é que a moral foi expurgada do discurso político do marxismo e substituída pelo interesse de Marx então você não ataca determinada condição porque ela é imoral essencialmente ou errada moralmente mas porque é contra o interesse da classe trabalhadora o interesse da burguesia e o interesse da classe trabalhadora a segunda é que a própria responsabilidade moral foi transformada em rígido de todo indivíduo em produto da sociedade nada mais tudo que o indivíduo é é produto do ambiente com a primeira consequência o discurso moral foi deixado de lado como eu falei em troca de uma suposta conscientização de interesse situado só que isso caiu em uma luva para o direito porque é a direita que interessa expurgar a moral do debate político e econômico porque o capitalismo é moral mas eu vou explorar isso porque a direita que interessa naturalizar a sociedade atual como uma coisa um produto natural da natureza não pode mudar e o modelo econômico como modelo natural você não pode mudar de outra maneira a opção política como a esquerda quer aparecer como a direita quer fazer aparecer não é só uma questão de conhecimento não é uma questão de estudo não é só uma questão de saber como o mundo é a opção política é sempre uma opção moral também além de conhecimento da forma como você acredita que o mundo é ela depende da forma que você quer que o mundo venha a ser e por isso que ela é sempre uma opção moral e é exatamente por isso que a direita pode apresentar um mundo em que eles se dão relativamente bem como uma necessidade natural enquanto uma massa humana se dá extremamente mal mas sendo uma necessidade natural como você pode mudar isso só quem não acredita nisso é um desingênuo é como diz aquela piada infame que a gente já ouviu muitos de vocês já ouviram e conhecem muito bem todos os pessoas que ele conhece que diz que alguém que não é socialista quando jovem não tem coração e quem continua socialista quando velho não tem cérebro é só que a explicação para isso é muito mais simples é que o velho perdeu o coração no caminho sem entender o sistema essa é a explicação porque tanta gente é muito simples você tem que sobreviver nas ervas do sistema e as pessoas às vezes não suportam sua autoestima sua autoimagem você tem que resolver a dissonância cognitiva trocando a ideologia para você se ver como uma pessoa moral então capitalismo é aquele sistema que não só transforma em virtudes os principais defeitos morais de um ser humano como o individualismo o egoísmo a indiferença ele recompensa economicamente esse defeito ele faz a sociedade ficar pior porque ele é um sistema de recompensa do mal e ao mesmo tempo ele não só transforma em fraquezas todas aquelas características básicas de uma personalidade feliz e moral como une essas características como o altruísmo contemplação o ósseo a generosidade o espírito cooperativo une economicamente quem manifesta essas características então como resultado de fato o capitalismo oferece um sistema que oferece o maior nível de produção de bens materiais entre sistemas econômicos de fato só que isso qualquer filósofo desde a Grécia Antiga qualquer psicólogo de Pasquim sabe que não faz ninguém feliz a falta de dinheiro nos faz feliz mas o excesso não acrescenta nada de felicidade médica do seu irmão isso é o senhor que fala a ciência moderna ok mas ele não só produz a maior quantidade de bens a outra parte que ninguém fala é que é o capitalismo que produz a maior quantidade de desejo desigualdade injustiça estresse distúrbios psíquicos isso é totalmente doente ok mas nada disso é emitido pelo filho ok essas coisas não são dicas então é por isso que a direita praticamente não defende o capitalismo em seus próprios termos você vai pela cara de direita como é que o cara defende o capitalismo dizendo que o socialismo é um mal foi terrível está todo mundo na miséria como tem os limites nunca defende de seus próprios termos seus próprios valores e a segunda consequência do sociologismo criou todo tipo de dergueza dos defeitos morais de indivíduos partidos por isso tem responsabilidade moral então a maioria da população não aceita isso a maioria da população brasileira e a maioria das pessoas em qualquer lugar acredita que o senhor não tem algum montante de garmin que é minimamente responsável minimamente responsável pela sociedade é claro que nós vamos acreditar que o ambiente é muito mais responsável pela miséria e pela condição indivídua do que sua própria mas existe um montante de escolha moral não é isso que vai fazer de alguém que não se liberamá porque as pessoas nascem nas mesmas condições e tem um plano de vida diferente é muito fácil o pobre se identificar com a gente quando a gente denuncia a polícia entrando atirando na comunidade e matando no papel é fácil claro agora é muito difícil para o pobre se identificar conosco quando a gente acusa na verdade a polícia de matar um tosopata que vandaliza aquela comunidade ou um exemplo extremo do cartel mais selvagem que existe que é o tráfico de drogas o tráfico de drogas é um capitalista selvagem não é romantizar o tráfico de drogas então acho que ainda precisa se lembrar na minha opinião de vez em quando que a polícia nas sociedades capitalistas tudo bem ela realmente tem a função de proteger o capital e reprimir o trabalhador mas ela também tem a mesma função que em qualquer sociedade mesmo o socialista que está na linha de frente contra a barbárie produzida pelos piores elementos da sociedade ela tem uma dupla função ok e é por isso a população carente sabe disso mais do que ninguém é por isso que ninguém mais aceita esse tipo de discurso e aceita mais a defesa desses monstros isso afasta demais as pessoas das bases populares da mesma forma que ao invés por exemplo de mostrar que é o capitalismo que é inimigo do 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 mérito perdão eu cometi um erro aqui ok da mesma forma o problema da meritocracia ok ao invés por exemplo da gente mostrar que é o capitalismo que é o principal inimigo do mérito se internalizou na esquerda o discurso contra a ideia da meritocracia porque o capitalismo diz que é meritocrata mas o capitalismo não é meritocrata o capitalismo jamais premiou o mérito ele premia a capacidade atual do indivíduo não importa qual é o mérito dele de onde ele saiu e o que ele fez para chegar a aquele nível de capacidade ok não importa que tudo passe para mim se eu conseguir emprego quanto mais fácil que eu estou brutalmente para chegar na mesma condição acadêmica que eu profissional o capitalismo não premia o mérito ele premia a capacidade quem premia o mérito é o socialismo e a socialdemocracia quando você tem condições mínimas de vida iguais ou pelo menos próximas você tem um chão comum as pessoas podem sair de uma base de educação comum praticamente igual e podem de fato realmente dar o rumo para as suas vidas que quiserem mas a gente deixou a direita que vive de explorar o trabalho assumir a defesa do trabalho duro do pobre que trabalha mais que o seu menino não tem não falera isso você tem que assistir um vagabundo como o Dória não vou falar mais com o seu nome mas você tem que assistir o cara como o Dória não precisa de João trabalhador um João trabalhador viveu de novo a vida toda sua maior obra empresarial na revista na maior revista suposto por revista a revista na cadeada style enfim aonde aonde que a gente tinha ouvido falar disso antes o Dória é que o Dória é candidato a prevista ok somos nós que defendemos trabalhadores aqui companheiros vamos lá a gente tem que trabalhar todo tipo de trabalhador a gente tem que defender todo tipo de trabalhador trabalhador autônomo iniciativa privada a gente tem que defender iniciativa privada e o microempreendedor principalmente das grandes corporações porque a gente não precisa mais ser contra na verdade a propriedade privada de alguns bens de produção porque o mundo mudou hoje em dia você pode ter uma série de bens de produção em casa os alemães estão produzindo energia em casa com células contra elétricas ok você em algum tempo a gente vai ter impressora 3D em casa em vez de comprar um bonequinho para sua vida que está enchendo saca você vai imprimir vai baixar o arquivo e vai imprimir nessa impressora o bonequinho na sua casa hoje em dia as gravadoras morreram porque você baixa a música na sua casa você pode produzir reproduzir eu imprimir esse material na minha casa ok a gente tem hoje verdadeiras editoras em casa a gente pode editar em casa e vir você fica com e vir em breve vai ser a mesma coisa com a água você vai poder reciclar a água de maneira tão simples que você carrega a água da chuva então como diz um economista chamado Jeremy Riff nós estamos rumando o que ele chama da sociedade de custo marginal zero onde produzir um bem mais na verdade vai custar praticamente nada depois que tem montado virtualmente o trabalho está acabando e a gente tem que se preparar para esse mundo onde o trabalho está acabando e as pessoas vão produzir um grande impacto de seus bens dentro de casa bem que é pra sempre nessa sociedade dessa nova economia fazer a defesa desse pequeno empreendedor porque essa nova economia pode destruir o capitalismo se a gente enfrentar as grandes corporações porque as grandes corporações vão tentar tomar o controle de todas as tecnologias para criar o mundo do monopólio perfeito sem precisar pagar trabalhador por um monte de robô produzido tudo em uma massa um controle absoluto máximo sobre a civilização técnica a quarta munha de vento que eu queria dizer aqui é o mais que escolhei por isso que eu estou anotado se eu não estou anotado vou falar um negócio aqui vou ficar filmado aí é um problema eu acho o munha de vento do universalismo e isso parece muito estranho no primeiro momento que eu escolhi essa palavra o que a esquerda elegeia o universalismo como inimigos que o universalismo é parte da nossa natureza mais profunda seja acreditar que todos os seres humanos tem alguma natureza em comum na mão de uma academia sempre há a vida criar testes novas radicalizar para criar novidades produtivismo ou acadêmico o o sociologismo se degenerou em pós-modernismo e o pós-modernismo se degenerou no que a gente chama hoje de identidade esse surge da ideia de que tudo é uma mera construção social da realidade sem nenhuma raiz na realidade e radicaliza identidades culturais porque não acredita no fim das contas numa essência comum a todos os seres humanos uma natureza humana foi sempre em nome do universalismo e do humanismo que caracteriza a esquerda que nós lutamos por igualdade legal e material para mulheres negros diferentes gêneros índios aqui o PDT ninguém precisa explicar isso porque foi esse partido aqui a gente tem que lembrar que criminalizou racismo no Brasil foi o PDT foi o PDT que elegeu o primeiro índio do Brasil para a Câmara Federal saudoso Mário Juruno quem era vivo lembra do Juruno quem era vivo se tivesse 5 anos lembra do Juruno se tivesse 5 anos lembra do Juruno com gravador só que o homem branco não cumpria a palavra ele agora ele gravava que o homem branco falava ele estava andando com gravador na cama coitado deu uns 50 mil fitas baixas lá no Jantona então foi esse partido aqui desde a Carta de Lisboa primeiro assumiu o compromisso com a defesa das minorias no Brasil então ninguém precisa explicar para a gente a defesa de minoria só que nos últimos anos a gente viu a gente não está portanto avaliando aqui a causa das minorias nem a causa da igualdade universal humana mas exatamente o oposto disso na minha opinião o oposto da causa da igualdade universal humana que é o que a gente chama de identificar isso é que nos últimos anos a gente viu prosperar na esquerda brasileira teres fabricadas pela academia norte-americana e financiadas pela população Ford e Ford sóbria a esquerda americana foi a primeira que se degenerou em miletos que chamam lá de miletos que é uma fragmentária luta por poder afirmação racial afirmação de gênero afirmação de identidade sexual focada na diferença e não da igualdade do gênero humano isso deu setores da esquerda agora aqui um discurso de separação e desunião a desabilitando completamente como força unificadora popular completamente e claro isso é muito conveniente para o capitalismo é muito conveniente esse financiamento então quando um grupo só defende as pautas do seu interesse os outros grupos naturalmente se sentem excluídos e quando ainda ao contrário você chega ao extremo no aspecto mais radical de defender pautas de agressão a grupos majoritários aí você cria uma reação violenta e o efeito é alimentar a reação disso que é uma reação fascista é uma reação por quê? então olha só essa agenda aí da diversidade ela produziu uma massa muitas vezes nas universidades produziu uma massa aí de classe média e classe média alta frequentadores de DICS e CH de progressistas narcisistas que a gente só se envolve em causa de interesse próprio só se envolve em causa do seu grupo social e indiferentes das condições da população em geral e de grupos externos aos seus próprios grupos quem conversa com esses militantes sabe o resultado disso eles acham que a opressão não é uma questão de classe é uma questão de gênero de raça eles acham que a militância política não é mais lutar contra a injustiça social mas lutar contra o opressor ao lado seu colega de outra raça de orientação ou sexo sabe que o Estado é muito lindo então na verdade provavelmente um colega qualquer que usou uma palavra que você não gostou essa pessoa enfim esse pessoal não tem nada a dizer ou tem pouco a dizer sobre luta de classe na economia política os problemas da vacilidade que todas as pessoas passam por dia as táticas desses grupos para se afirmar também todo mundo aqui conhece todo mundo já conhece não é mais desconhecido ninguém são as mesmas táticas de intimidação social que usa o fascismo é a calúnia o isolamento social a difamação a ofensas brutais é aquilo é uma falta completa de docimetria para os problemas quando você chama olhar para alguém que você acha bonito já segue você chama uma discordância de misoginia ou homofobia ou racismo você chama uma opinião de opressão quando aparece Bolsonaro sobrou o que para você falar sobrou o que adjetivo que eu vou usar com o Bolsonaro não tem nenhuma coisa enfim as pessoas se calam diante desse tipo de ação porque elas temem a exposição social é claro que é a exposição social mas elas vão acumulando uma dose de ressentimento muito grande os outros grupos vão acumulando uma dose de ressentimento muito grande então a política identitária apesar de ser bastante expressiva apesar de ser bastante falo dentro na verdade ela é muito representativa mesmo dentro da minoria e ela é nada pessoal assim nada pessoal elas não conseguem apesar de um encanto paradoxalmente apesar de não conseguirem eleger nem representantes proporcional como a Câmara de Vereadores elas tem muita influência eleitoral eu vou dizer qual é a influência eleitoral a gente vive a influência eleitoral na realização do Freixo aqui a influência eleitoral delas é extremamente negativa esses grupos radicais são verdadeiros povos de chumbo que derrotam qualquer realizado para identificar como até em eleição terceira ou eles derrotam dados majoritários que acabam sendo identificados injustamente com eles como foi o caso do Freixo ou acabam elegendo antíteses para as câmaras como é o caso do Raio Dei isso é verdadeiro as antíteses dos movimentos que eles falaram então esse a gente viu agora na minha opinião são a principal causa da onda bolsonar na juventude universitária a principal causa da onda bolsonar e porque a onda bolsonar na juventude universitária na minha opinião faz como uma reação grande que em direito parte uma reação a a onda da correção política muita gente não aguenta e reage violentamente com essa expressão mais negativa com o fascismo puro e simples por quê a gente viu também que aconteceu no estado de seguida a Hillary foi para esse caminho derrotou o verdadeiro o verdadeiro presidente esquerdo o presidente e a gente viu que perdeu perdeu para o Trump por causa disso em grande parte perdeu dois terços dos votos dos menos igualizados e oitenta por cento dos votos dos votos evangélicos do Trump dos Estados Unidos o resultado está aí entregue o resultado para a fundação do Corre então esse é o resultado de querer impor uma agenda de problemas suecos a um país que tem problemas da Índia ok quando a população está lá a pessoa ouve que não tem emprego quando ela vai procurar não tem emprego aí você vê os meninos os problemas de classe média soltarem na rede porque o Silvio Santos disse que deu um emprego para tirar as áreas porque ela era bonita e aí a pessoa a pessoa lá na comunidade quando ela vai procurar emprego esse cara aqui não tem emprego o problema dela é que não tem se alguém desse emprego que ela era bonita estava tudo bem ok a política nacional deve ser um discurso na minha opinião deve ser um discurso pautado pela busca do bem comum pela busca do interesse de todos e não sobre a diferença do interesse de grupos minoritários é claro que algumas dessas pautas são legítimas é claro que a gente tem a obrigação de materializar muitas dessas pautas mas elas não podem ser um foco retórico de um grupo político que aspeira poder executivo central foco retórico não pode esses são os problemas que atingem a todos os seres humanos e todas as pessoas o conjunto da população então apesar da população rejeitar e fizer certo o identitarismo ela também rejeita o brasileiro rejeita são números que eu estou citando não é uma opinião rejeita fortemente o machismo rejeita fortemente o racismo e acha já é um problema mais sensível no caso da opinião popular mas acha que a homossexualidade não se aceita majoritariamente o brasileiro acha que a homossexualidade não se aceita ok bem agora não é com discurso de diferença que as minorias conseguem fazer valer as suas pautas legítimas por um motivo muito simples porque movimentos identitários eles também podem ser adotados por maioria e isso acontece o tempo todo então se você entrar nessa identidade você pode ter um resultado Partígio foi um movimento identitário romano o Nazismo foi um movimento identitário aliano a Ku Klux Klan foi um movimento identitário branco norte-americano de maioria então quando um movimento se constitui como movimento identitário de maioria como tem muitos movimentos identitários na Europa agora a gente chama de extremo direito e aí como é que fica quando isso tudo não fica até pouco perdeu é maioria que não faz bem de parte como é que você vai derrotar na força você vai derrotar a minoria vai oprimir a maioria como é que isso como é que isso vai acontecer então volto a dizer os minorias só podem afirmar seus direitos através do universalismo do humanismo e do convencimento nunca pela força não tem força para fazer isso contra a maioria bem eu quero concluir então com o que eu chamo aqui quinto moinho de dentro que a esquerda resolveu enfrentar a trupe de nada que para mim é possível Deus sabe porquê quer dizer o diabo deve saber mais deve saber mais bem é que é a história a própria história a própria história da esquerda depois da queda do mundo de Berlim a esquerda entrou em uma espiral de autocrítica sem fim acabou introjetando muitas vezes o discurso de inimigos sobre si mesmo ela faz mais mal de si dos seus fracassos de história fica se justificando sem fim sem parada que ataca o capitalismo e seus gigantescos fracassos como se o capitalismo real fosse somente os Estados Unidos que tem seus grandes fracassos também tem também a maior economia do planeta mas como se o capitalismo fosse somente real fosse somente os Estados Unidos e não aqueles imensos fracassos atrocidades em toda a América Latina na África no Oriente Médio é como se a Rússia em 1917 não tivesse uma participação de somente 3% da produção industrial mundial e em 75 no auge do centro soberano tivesse uma participação que produzisse 20% do que o mundo que a indústria mundial produzia foi comunismo é como se o liberalismo econômico uma coisa que ninguém sabe muita gente na maioria não sabe não tivesse destruído o PIB ruso em 43% entre 1990 e 1998 não foi um ano invisível que entrou na Rússia não foi um pé invisível destruindo tudo acabou com a economia russa a economia russa era metade do tamanho em 98 do que era antes daquela do Rio de Janeiro ela só imperou dois anos atrás o tamanho que tinha com tudo que tinha na época do colapso olha o tamanho da desgraça a expectativa de vida caiu imagina isso o mundo inteiro subindo a expectativa de vida no bloco de São Vietas caiu com o advento do capitalismo isso ninguém sabe e a gente está se desculpando pelas mortes do Estado eu não sou estadunista o que eu me falo de Estado o que eu tenho de Estado desculpando os companheiros Raul não concorreram isso bem ok então enquanto o socialismo entre 28 e 37 fez 13 segundo a CIA está lá no CIA Facts lá World Facts da CIA pode entrar no site da CIA agora fez 13 em mesa 4% ao ano ok o bloco socialista mesmo com a devastação da Segunda Guerra o capitalismo em média fez crescer desde 1990 todos os países do ex-bloco socialista 0,67% entre 17 e o fim do bloco socialista crescia 4% ao ano com a Segunda Guerra no meio desde 1990 o PIB desses países cresce 0,67% e o cara vai lá e diz está vendo olha como o socialismo debaixo de todos o socialismo então a China por exemplo a gente falou estava falando que eu gosto dos companheiros aqui a China a gente falava a China trabalho escravo capitalismo escravo a China hoje tem salário médio maior que o nosso já tem salário médio é um país totalmente é um país mais miserável do planeta hoje tem um salário médio maior que o nosso e se passasse esse acordo trabalhista ele vai ter mais direito trabalhista do que a gente ok e aí e em Cuba Cuba que as pessoas gostam de falar de falar uma culpa que perdeu metade do PIB com a queda do regime que faltou um bloqueio faltou petróleo para as indústrias funcionarem ninguém sabe disso não vai ver no Zona Nacional ok derrubou metade do PIB cubano mesmo assim hoje há dois anos atrás antes do golpe dos canárias antes do golpe dos não liberais tinha uma renda per capita por paridade do poder de compra maior que o Brasil maior que o Brasil agora imagina agora o PIB ganhou 7% nos últimos dois anos imagina como não está agora e a economia cubana bombando com turismo imagina como não está agora bem ok a gente não tem que defender regimes autoritários nem as suas atrocidades para reconhecer os médicos econômicos sociais mas a gente precisa em alto em bom som parar com essa autoplagelo e defender as experiências as boas experiências do socialismo e da social democracia porque a Europa é fruto da esquerda não é fruto do capitalismo é fruto do capitalismo temperado pelo socialismo que a social democracia e os partidos socialistas europeus conseguiram implantar o Estado social e transformar a Europa no pináculo da civilização social uma grande administração social a esquerda porque senão está pequeno nos Estados Unidos 20% da população mais carinha da miséria sem saúde sem educação como educação pública ruim e sem saúde é melhor nadar para Cuba para atravessar para se tratar de doença do que ficar com os Estados Unidos bem é 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 joga o espectro político joga o espectro político na esquerda não é entrojetando discurso inimigo sobre as experiências socialistas ao contrário do discurso que se tornou elegemônico na esquerda o socialismo não foi derrubado principalmente fundamentalmente com seus fracassos econômicos mas porque ele surgiu primeiramente num grupo de países pobres alguns países mais pobres do mundo mais pobres da Europa e teve que enfrentar uma corrida armamentista para sobreviver para os países mais ricos do mundo e não teve condição de bancar e se embora você tenha bancado 70 anos 70 anos nem de igual para igual foi Davi contra agonismo queio bem o capitalismo se salvou onde ele foi temperado com com socialismo como lembrou o saudoso Antônio Cândido recentemente uma declaração de copa rosa então a gente tem que fazer autocrítica assim mas muito mais do que ela a gente tem que fazer a defesa do que foi bom na esquerda da esquerda real da social democracia real dos regimes europeus que eu tenho praticamente só no que ele tem a história de nada da direita chama de socialismo se eles chamam por que a gente não pode chamar é socialismo mesmo é um socialismo temperado com capitalismo bem mas a gente precisa voltar a defender o que foi bom na esquerda real e atacar fundamentalmente o capitalismo real o capitalismo real é uma desgraça e ficar chicoteando as costas então realmente desculpa não deu certo eu corri eu achei que ia dar 40 minutos bem eu defendi aqui no diagnóstico de por que alguns motivos teóricos na verdade como teórico eu sou de por que a esquerda deixou de ser popular acho que tem vários outros motivos motivos da dinâmica política agora sinceramente lógico isso tem erros em percepções e falei de muita coisa polêmica muita gente aqui deve discordar de coisas que eu estou fazendo agora certamente discordo agora uma coisa eu estou certa a gente precisa voltar a respeitar os valores populares se não o PDT sempre respeitou a gente está numa posição melhor para fazer essa retomada do que outros partidos de esquerda mas o que eu acho que deve fazer para retomar uma direita popular no Brasil primeiro a gente precisa do aparecimento de novas direitas populares ninguém pode ser de novas direitas não é isso que vai mudar as coisas você precisa de líderes populares não sei se não como você precisa de isso o Lula podia ter liderado muita coisa disso ele em grande parte tinha um pouco dessa característica mas não liderou eu acredito que para a gente se realizar de novo mas mais a gente precisa primeiro de líder segundo defender o interesse nacional emprego nacional nos aliar aos valores cristãos do povo brasileiro e ser totalmente convencido respeitar e entender a moralidade popular parar de puxar esse cabo de força com a moralidade popular não é tão difícil depender quem trabalha e produz contra o rendismo quem defende quem trabalha e produz nesse país é a esquerda o João Dória defendendo o discurso do trabalho pelo amor de Deus o Brasil está sendo saqueado por o rendismo todos aqui trabalham para sustentar a gente parasita brasileira esse aqui é um passo para o país a gente tem que mostrar isso defender uma verdadeira meritocracia que é meritocracia quando você tem condições no mínimo condições iguais de saída para todo mundo senão você não tem meritocracia você tem capa-psistocracia que é o valor do povo o mesmo é o valor do povo o cara acorda para trabalhar todo dia quatro horas da manhã e o outro fica forçando lá você vai equipar sempre esse cara que não é que isso não é um valor que ele tem que defender que ele merece mais que o outro pelo amor de Deus não é isso que a gente fala mas é isso que a direita fala o que a gente fala nós precisamos ser mais claros em relação a essa questão bem depender do empoderamento do povo como falou ele tem que empoderar o povo o povo é através de educação e crédito popular para parar com essa essas interdições ideológicas em relação a iniciativa a micro iniciativa privada eu acho que nós temos que desidentificar desidentificar fortemente com esses grupos radicais que promovem ódio racial e gênero isso aqui vai ser fatal aqui no futuro próximo que está crescendo rapidamente e de uma maneira a reação está sendo muito violenta a reação é Bolsonaro a metade disso é a história a metade do Bolsonaro é essa história bem acho que a gente tem que defender as realizações da esquerda da humanidade mostrar como é verdade é uma jornada só nós vamos fazer isso fazer o Globo Repórter mostrar uma verdade sobre o público se a gente não quiser mostrar lá nos dados do Banco Mundial lá no site quem sabe o filho está aqui no Banco Mundial que está falando que o Moitem é um instituto socialista também tudo bem o LADET não existe nenhum tipo de argumento argumento que pode ser salvado é um mito latino-americano que é o Hugo Chávez o Hugo Chávez tinha praticamente todos esses caracteres e ele reconstruiu o esquema da população da América Latina criou uma organização social que a sua parte não vai acabar na vida do Sul o Chávez é que o Corrida é um grande do público e do exame ele representou mais que respeitou ele representava seus valores religiosos e morais ele falava das suas crenças das esperanças mobilizou o exército evocando o nacionalismo e a defesa da construção de um país para todos e é assim que ele construiu o movimento popular de esquerda no exame e aqui ao contrário do turismo a gente não vai passar com a morte do Chávez vai enraizar se ele se preocupou em organizar e aqui encarnado nessas paredes a gente tem um outro exemplo mais próximo de nós que ele é o Meldo Moura Brizó praticamente na verdade todas essas coisas que estou escrevendo aqui nada de neve foram encarnados pelo Brizó que não foi mais longe porque enfrentou no momento histórico da grande mídia o momento histórico da mídia fechada da mídia não interativa de maior poder e fez dela seu inimigo quem não lembra aqui do Brizó respondendo a Globo numa entrevista candidata à presidência da república qual vai ser a sua primeira ação como presidente e ele respondeu a minha primeira ação como presidente vai ser fechar essa lição que foi construída com capital estrangeira de maneira completamente ilegal e constitucional foi isso que Brizó perguntou quem conhece sabe que essas teses sobre a evolução da esquerda popular encontram alguma ressonância também com o discurso que já é histórico de reivindicação do Bambiadeira no PDT quem não viu esse discurso acho que vale até procurar esse discurso ou não no YouTube eu não sei não esse discurso o que veja bem gente nenhum partido você pode pegar o programa do PDT nenhum partido brasileiro representa mais o pensamento médio do brasileiro do que o PDT e digo isso sem medo de errar se a gente fizesse pequenos ajuste ia representar mais a gente nenhum representa mais o PDT mais que o PDT o PDT o que é nas pesquisas do latino barômetro revela 2015 2016 foi o pior período da esquerda brasileira é que o Brasil é um país de maioria de centro-esquerda da economia mas o problema é que é conservador nos costumes no comportamento no que diz respeito à economia 46% dos brasileiros têm que ficar na esquerda e defende as esquerda e 27% no centro 28% só na esquerda onde é que a balança pende a balança pende no comportamento nas questões comportamentais porque embora as questões comportamentais tenham muito pouca ver com a dicotomia esquerda e direita sejam questões mais simplizatórias no desconto o que o data da folha chamou de esquerda na pesquisa mais ou menos que eu estou citando agora a barca mobiliza apenas em incríveis 3% da população 3% ok então eu vou dizer aqui 6 posições para vocês 6 posições a quantidade de pessoas no Brasil que detêm 5 dessas 6 posições é 3% flexibilização da lei do amor 1 2 casamento gay 3 que acreditar em Deus não faz ninguém melhor 4 que a maior causa da violência é a desigualdade e não a maldade 5 que deve-se tentar recuperar adolescentes primariamente e não primariamente punidos como adultos e 6 a descriminalização do conflito de drogas veja bem estamos voltando a repetir quantidade brasileira segundo data que defende 5 de 6 dessas posições é 3% então eu quero deixar claro que eu defende 6 eu estou no 1% mas essa é uma realidade eu acho que isso dá dimensão de quanto a esquerda está descolada da realidade em relação aos outros 5 mil gigantes são coisas muito mais grandes que essas mais fortes e só para concluir eu queria lembrar que hoje diante do poder do império americano realmente a disposição que ele está mostrando destruir a democracia a liberdade do mundo inteiro está acontecendo com o Lula hoje está acontecendo com o Brasil hoje que aconteceu com um governo constitucionalmente constituído então o nosso país está se formando uma ditadura judicial que tem como objetivo eliminar a esquerda e as principais ameaças à império todas as ameaças à império então a qualquer momento só que o seguinte a qualquer momento uma nova crise financeira ou militar internacional pode abrir uma janela de oportunidade para nós e o que importa realmente é que nesse momento chegar saber se a gente vai estar preparado ou não então eu acho que a nossa tarefa no momento é reconstruir o PDT reconstruir o partido que já tem na maioria das características que são necessárias para retomar o projeto popular porque nós aqui sempre fomos a esquerda que a direita odeia a gente é que a esquerda odeia agora a gente precisa voltar a ser a esquerda que é a grande e popular que a direita tem que se borra se borrava do mundo então aproveitemos então concluir essa campanha do Ciro Gomes para a gente ampliar enraizar mais no Brasil um partido internacionalista um partido simpático aos valores do cristianismo aos valores do nosso povo universalista lutador incansável contra desigualdade pelos direitos das minorias e das mais livres e campeão da educação e da justiça que é o PDT não podemos nós não podemos criar essa oportunidade de história elas aparecem ou não mas como disse gente pela boca que não o que a gente pode é estar preparado estar preparado é tudo ok gente obrigado aplausos 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 aplausos